Fala pessoal, eu sou Igor Silva, esse é o canal Língua do Oriente e o nosso tema agora é vida amorosa vamos ver o que vem pra sua vida amorosa aí, nos próximos dias? mentaliza a sua situação e vamos ver o que vem pra sua vida amorosa se você está solteiro, se você está casado, não importa vamos ver o que vai acontecer na sua vida amorosa, tá bom? esse é o canal Língua do Oriente, eu sou o Igor segue a gente no Instagram, arroba Enigma do Oriente siga a gente aqui no canal do Youtube, compartilha os nossos vídeos marca todo mundo e vem pro canal que mais cresce Enigma do Oriente, lembrando que se não combinar com você gente, faça uma tiragem particular, tá? o WhatsApp é o 2198-773-8386 tá bom? bom, vamos lá, fiz as três opções mentaliza a sua situação e vamos ver o que que tá vindo aí no seu caminho amoroso o que que vem pra sua vida amorosa aí, tá? mentaliza a sua situação se você tá solteiro, se você tá casado vamos ver o que que vem pela frente aí na sua vida amorosa montinho 3, pedrinha verde montinho 2, pedrinha azul e o montinho 1, a pedrinha preta eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar longo, tá bom? peço a vocês que compartilhe o vídeo e marque seus amigos se inscreva no canal montinho 1, pedrinha preta vamos ver aqui o que que vem pra sua vida amorosa, tá? vamos lá o que que vem nos seus caminhos amorosos aí gente, aqui ó pra quem escolheu aqui a opção número 1 eu vejo que na sua vida amorosa eu vejo que vem equilíbrio vem uma estabilidade aí, tá? eu vejo que você vai estar com sorte, tá? a partir de agora desse período que se inicia um novo ciclo seus caminhos estão abertos, tá? eu vejo você com muita sorte você vai ser surpreendido ou seja aqui saiu que você vai conhecer uma pessoa que vai te fazer feliz aí você vai conhecer uma pessoa que deve surgir um relacionamento desse dessa amizade que vai renascer ou que vai nascer, tá bom? eu vejo aqui que você pode sim se dar bem conhecendo alguém, tá? mas se você já está com alguém isso quer dizer que seu caminho amoroso com essa pessoa está excelente e vai ficar melhor, tá bom? esse é o canal Enigma do Oriente opção 1 opção 2 pedrinha azul o que que vem na minha vida amorosa vamos ver, gente o que vem nos seus caminhos amorosos, tá? mentaliza aí bom, presta atenção aqui provavelmente a pessoa do montinho número 2 essa pessoa está sozinha está solteira está no frio está se sentindo abandonada, tá? sem esperança nenhuma eu vejo que a situação vai melhorar e logo você vai conhecer alguém não demora vai ser rápido, tá? você vai sair dessa solidão aí eu vejo um novo amor chegando mas pra isso você tem que curar esquecer o que passou o que passou não importa, tá bom, gente? aqui é a chegada de alguém novo que vai tirar você dessa tristeza opção 3 pedrinha verde o que vem nos seus caminhos amorosos aí vamos mentalizar pra quem escolher opção número 3 bom, aqui na opção número 3, gente tá muito forte aqui, ó aqui a pessoa não está separada aqui no montinho 3 eu vejo que você tem alguém que é apaixonado esse relacionamento vai ficar cada vez melhor pode virar um noivado ou um casamento eu vejo vocês tem uma afinidade sexual muito grande, tá? eu vejo sucesso eu vejo prosperidade eu vejo satisfação, tá? vitalidade pra esse relacionamento fluir cada vez mais se você está solteira sua vida amorosa vai ter uma transformação maravilhosa você vai encontrar a pessoa que realmente vai te completar e eu vejo você celebrando muito com essa pessoa e se você já tem alguém provavelmente você vai ser convidado a ter um compromisso mais sério ou convidada, tá bom? esse é o canal Enigma do Oriente eu sou o Igor compartilha esse vídeo deixe o seu comentário ajuda o nosso canal a crescer gratidão e se inscreva no canal